Olá, Reis e Rainhas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no Mission Evo. Neste vídeo, vamos falar sobre todas as salas verdes, amarelas e vermelhas, onde ficam localizadas os cartões e as portas. Ensinarei também a como combater os zumbis e bandidos de cada uma dessas ruínas. Vamos começar explorando as salas verdes, que estão espalhadas por todo o mapa. Essas salas abriam preciosos recursos que serão necessários para o sucesso da nossa missão. Além disso, você também encontrará os cartões amarelos nessas salas. Mas não se preocupe, enfrentar os obstáculos que se encontram nessas salas não é nenhum bicho de sete cabeças. Antes de mostrar a localização das salas verdes, vamos conhecer um pouco mais sobre as habilidades dos zumbis e chefes que ficam em cada uma dessas ruínas. Nas ruínas onde ficam localizadas as salas verdes, todos os zumbis são facilmente derrotados com um arco e flecha ou uma machete. Vamos começar com o zumbi comum. Esses são os zumbis de mais baixa classe, é um dos mais fáceis de eliminar. Você pode usar um arco e flecha ou uma arma corpo a corpo para acabar com eles de forma rápida. 2. Zumbis e enfermeiras Essa é uma classe de zumbis um pouco mais forte, além de ser mais rápida que os zumbis comuns. Mas você só precisa tomar cuidado e tudo ficará bem. 3. Zumbis soldados Essa classe de zumbis é a que tem mais vida. O dano também é alto, considerando os outros zumbis. Mas para eliminar ele de forma segura, basta usar um arco e mirar em sua cabeça. Aproximadamente 3 a 4 flechas são necessárias. 4. Zumbi vomitador Esse é um dos mais chatos entre todos os zumbis. Normalmente o alcance dele é um pouco alto, além de ter um dano considerável para um zumbi. Tente sempre evitar os jatos de ácido e os elimine o mais rápido possível. 5. Zumbi explosivo Entre todos os zumbis, esse é o mais perigoso. Se esse zumbi chegar muito perto, pode ser seu fim, pois a explosão é quase hit kill. Porém, é um dos mais fáceis de eliminar. Normalmente, uma flecha na barriga já resolve. Vamos agora para a cereja do bolo. Eu estou falando da bruxa, a chefe dessa ruína. Considerando ela como uma das chefes do jogo, ela é uma das mais fáceis de eliminar. É possível derrubá-la usando uma machete, é só ficar batendo nela enquanto tenta contorná-la. É possível também derrubá-la utilizando um arco. Recomendo fazer o uso de tanques de gás e caixas elétricas, para dar mais dano no chefe. Agora que eu expliquei todos os zumbis e a chefe da ruína, vamos começar nossa exploração. Vamos começar com a ruína da Serraria do Nelson. Nesta ruína, a localização do cartão pode variar. Aqui eu já encontrei em três locais diferentes, dentro de uma pequena cabine, de um celeiro e de um galpão aberto. Já a sala verde é encontrada em uma das entradas. O cartão fica em cima de mesas ou caixas. Aqui dentro da sala verde, você encontra o cartão amarelo e caixas com recursos. Vamos falar agora da Vila das Nuvens. Aqui eu já encontrei o cartão em dois locais diferentes. Os dois são em celeiros e estão em lados opostos da ruína. Já a sala verde está na casa central. Agora basta pegar o cartão verde, que está em cima de uma caixa. E então ir na casa central da ruína. E pronto, mais uma ruína concluída. Estamos indo agora para o Retiro no Rio. Nessa ruína, já encontrei o cartão em três locais diferentes. Dentro de uma das casas gêmeas e dentro de duas cabines. E a sala do cartão está na casa, ao lado do moinho de vento. E todos os cartões dessa ruína são encontrados em cima de mesas. Agora suba no segundo andar e explore a sala verde. Agora vamos para a madeireira Maynard. Nessa ruína, eu até hoje só encontrei em um local. Um pequeno galpão ou armazém. Já a sala do cartão fica em uma pequena cabine próxima ao celeiro. O cartão está em cima de uma caixa, na parte central do galpão. Agora a sala do cartão não tem erro. Basta achar a cabine e acessar o local. Iremos agora para o moinho dos makers. Nessa ruína, já encontrei o cartão em dois locais diferentes. Dentro de um celeiro vermelho e de um quarto. Já a sala do cartão está em uma das entradas da ruína, próxima ao celeiro. Chegamos agora no Rancho dos Pinheiros. Aqui eu encontrei o cartão em apenas dois locais dessa ruína. Em uma casa retangular e uma pequena cabine, que está um pouco distante das outras estruturas desse local. Já a sala do cartão está mais para o centro da ruína e também está em uma das casas retangular. Agora pegue o cartão que está em cima da mesa. E vá até a sala do cartão que está no centro da ruína. Agora iremos para Liritown. A cidade é pequena, mas já encontrei o cartão em três locais diferentes. Já a sala do cartão está na parte de cima de uma das casas. Todos os cartões são encontrados em cima de mesas. Agora suba no segundo andar e explore a sala verde. Vamos agora para a Rua Noque. Aqui até hoje eu só encontrei o cartão em dois locais. Em uma pequena sala perto de dois tanques grandes. E em uma pequena cabine ao lado da construção abandonada. Já a sala do cartão está dentro de uma das casas gêmeas. Estamos indo agora para as planícies de areia. O cartão é encontrado em uma das casas e também dentro de uma pequena cabine. Já a sala do cartão está dentro de um dos apartamentos. Para pegar o cartão da casa é necessário passar por um buraco que tem na parede. Basta se abaixar e pegar o cartão que está em cima da mesa. Agora vá até o apartamento e suba no último andar. Agora estamos indo para a ladeira do ponto. Nessa ruína até hoje eu só encontrei em apenas dois locais. Eles são a primeira casa da ruína e um pequeno quarto ao lado de uma caixa d'água. Já a sala do cartão está dentro de uma das casas gêmeas. Para encontrar o cartão é necessário subir no telhado da casa e entrar por um buraco no teto. Já a sala do cartão está no segundo andar da casa gêmea. Chegamos agora no último cartão verde. Estamos falando agora da Mina Alpina. Nesse local o cartão é encontrado dentro de uma das pequenas salas da ruína. E também dentro de um pequeno celeiro. Como a ruína é muito grande eu não consegui uma imagem adequada para mostrar para vocês. Então marcarei com uma seta onde está localizado o celeiro. Já a sala do cartão está dentro de uma das casas, ao lado de uma torre caixa d'água. E o cartão é encontrado em cima de mesas ou estantes. Agora entre na casa que está a sala do cartão e explore o local. Antes de irmos para as salas amarelas, darei algumas dicas para caso tenham novas ruínas com cartão verde no futuro. Foque em explorar as pequenas cabines e salas, pois é muito difícil estar em grandes estruturas os cartões. E verifique sempre as mesas e caixas que tem na ruína. Então vamos agora para as ruínas que tem a sala amarela. Assim como mostrei nas ruínas da sala verde como passar pelos zumbis, mostrarei algumas dicas de como passar pelos bandidos da sala amarela. Bandido Sniper Para derrubá-lo, recomendo fazer o uso de armas de longo alcance. Porque nada melhor que um sniper derrubar outro sniper. Bandido Arruaceiro Os bandidos arruaceiros andam próximos a outros bandidos. Então elimine um de cada vez. Capitão Arruaceiro Cuidado, o dano do capitão é superior ao dos outros bandidos. Então use algum local para se proteger. E seja cauteloso. Bandido Dozer Muito cuidado com este bandido, pois sua arma tem grande capacidade. E se ele te encontrar, suas chances de sobrevivência serão baixas. Então os elimine a longas distâncias. Chefe Abutre Este é o chefe da ruína. Recomendo não atacar o chefe, pois seu dano é muito superior ao dos bandidos. Mas, caso queira aprender a como eliminar, no card acima eu ensino como fazer. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira ruína da sala amarela. Vamos começar com Port Harlow. Nessa ruína, não tem erro para encontrar a sala do cartão, pois fica na maior estrutura do centro da cidade. Além de estar super protegida por bandidos. Primeiro passo para chegar na sala do cartão. Escolha uma das entradas da ruína. Entre no primeiro andar e encontre a escada para o segundo andar. Após achar, suba no segundo andar. Entre agora na primeira porta à direita. E então passe pelo buraco na parede. Agora você encontra também uma subida para o terceiro andar. No terceiro andar, vá até a sacada. Na sacada, procure por um pano vermelho nas proteções das laterais. Passe por esse pano e procure por uma ponte. Passando pela ponte, você encontrará a sala amarela. Agora dentro da sala amarela, você também encontra o cartão vermelho. E ele vai estar em cima do balcão branco, ao lado das caixas. Iremos agora para Monte Bedford. A ruína em si é muito grande. Mas assim como Port Harlow, basta procurar pela estrutura que tenha bandidos em volta. Nessa ruína, essa estrutura fica localizada na lateral e é idêntica à de Port Harlow. Então para fazê-la, é só seguir os mesmos passos da ruína anterior. Vamos agora para a cidade de River. Nessa ruína, a sala do cartão é encontrada dentro da escola. Para ser mais exato, é na maior estrutura da cidade. E para fazê-la, recomendo ir pela parte da frente. Entre na ruína e procure pelas escadas. Então, suba até a cobertura. Em cima da cobertura, vai ter dois buracos no telhado. Entre pelo buraco da esquerda, onde está a sala amarela. E quando você entrar na sala, você encontrará o cartão vermelho em cima de uma das mesas. Estamos chegando no final das salas amarelas. Então, chegou a hora de irmos para Cabo Hatter's Barn. Essa é uma ruína que fica localizada no deserto. E eu particularmente acho uma das mais fáceis de fazer. Ela é uma estrutura toda acinzentada. E claro, está repleta de bandidos em volta. Primeiro passo, entre na ruína e procure pela escada do segundo andar. Agora que você está no segundo andar, procure por uma escada que está no terraço. Subindo nessa última escada, você vai notar um buraco no telhado. Entre nele e desça até o primeiro andar. Agora é só passar o cartão e explorar a sala. E o cartão vermelho fica localizado em cima de uma cadeira. Vamos agora para a cidade de prata. E assim como Cabo Hatter's Barn, a estrutura que fica localizada à sala amarela é idêntica. Então, basta fazer o mesmo percurso que você vai encontrá-la. Então, finalizamos as salas amarelas. Agora vamos nos preparar para fazer a sala vermelha. Primeiramente, explicarei sobre os bandidos que você vai encontrar. Para ser mais exato, vamos enfrentar os mesmos bandidos das salas amarelas, só que mais evoluídos. Você vai usar as mesmas estratégias que ensinei para eliminar o das salas amarelas. Então, só farei uma breve apresentação. Sniper de Elite. Furioso. Capitão Furioso. Panzer. E o chefe da ruína, o Kane. E sobre esses bandidos eu não vou me aprofundar mais. Então, chega de enrolação e vamos para o que interessa. Chegamos na nossa última sala. E ela fica localizada em Porte Texon. E é a única que tem a sala vermelha até o momento. Para fazer essa ruína, recomendo ir pelo lado mais próximo do hangar. E para ficar mais simples de entender, fiz uma simples animação da trajetória até a sala do cartão vermelho. Então agora vamos mostrar na prática como fazer. Primeiro passo, entre no hangar. Agora dentro da estrutura, siga pelo lado esquerdo. Chegando em uma escada, suba até o barco. Agora vá até a ponte e siga todo o corredor em frente. E pronto! Finalmente encontramos a sala vermelha. Agora passe o cartão e farme o local. E para finalizar, darei mais uma dica para ajudar vocês. Caso você queira saber a localização dos cartões dos mapas atuais, entre no grupo do Discord, vá até o chat geral e escreva a IMAP. E assim o bot vai mostrar para você o mapa atual com os cartões. Então chegamos no fim desse vídeo. Pessoal, vocês já notaram que eu não posto vídeos faz um bom tempo. O motivo é que o canal perdeu a monetização e até o momento eu não consegui recuperar. Mas, para vocês não ficarem sem vídeos, criei 3 novos canais. Um focado só em notícias de jogos mobile. Outro semelhante a esse nosso. E um canal de conteúdo em inglês. Nossos novos canais estarão na descrição, então quem puder dar uma moralzinha lá, eu agradeço. Muito obrigado a todos e até uma próxima. É isso, é nóis. Valeu, fui!